Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flásonção. Eu tô chegando na manhã dessa terça-feira pra deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que tá acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Inicialmente, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você faça a sua inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilha esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, pra que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco e por fim, que você ative o sininho das notificações, pra que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Megão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo realizou ontem, segunda feira, a sua penúltima atividade em preparação para a estreia da próxima quarta-feira, amanhã, em Manaus, do Campeonato Carioca, onde enfrentará o Aldax. Durante o primeiro período do tempo integral de ontem, houve foco no posicionamento e também na posse de bola, sem desconsiderar o treino físico que tem sido constante em todos os períodos propostos de treinamento. A questão técnica e tática vem sendo trabalhada pelo treinador e seu staff, que culminou com um esboço do time que vai a campo amanhã contra o Aldax às vinte e uma horas e trinta minutos, horário de Brasília. O elenco rubro-negro tem mais uma atividade nessa terça-feira, antes da viagem para Manaus, que deve ser um treinamento mais leve, até por conta do treino muito puxado, tanto físico quanto técnico e tático do dia anterior. Saiba agora, meus amigos, qual é a logística que o Flamengo divulgou para o dia de hoje, terça-feira, que marca a volta, a rotina das viagens e também dos jogos. Oito horas da manhã, reapresentação, oito horas e trinta minutos, treinamento, onze e trinta, saída para o aeroporto, treze e trinta, o voo decola do Rio de Janeiro às treze e trinta e às dezessete e quarenta, chegada prevista lá em Manaus, onde deve ter aí uma grande torcida rubro-negra a esperar o mais querido do Brasil. Falando na estreia contra o Aldax, amanhã em Manaus, a comissão de arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu o trio de arbitragem para a partida de amanhã. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, assistido na bandeira um por Gustavo Mota Corrêa e na bandeira dois por Tiago Filemon Soares Pinto. A expectativa agora e pelas é pelas listas dos relacionados tanto para a pré-temporada dos Estados Unidos, como também para os dois jogos pelo campeonato carioca contra Nova Iguaçu e portuguesa que serão realizados em João Pessoa e Natal, respectivamente. Até o fechamento desse vídeo, o Flamengo ainda não tinha divulgado essas duas listas pra gente saber quem viaja aos Estados Unidos, quem fica no Brasil pra jogar os dois jogos pelo carioca. Meus amigos, o Flamengo acertou a renovação do contrato do jogador Vitor Hugo. O contrato deve ser assinado ainda essa semana e terá vigência até dois mil e vinte e nove. O clube enxerga muito potencial no meio atacante Vitor Hugo e aposta no jovem e aposta alto no jovem de dezenove anos, cria da base rubro negra. Ontem, o titular absoluto do Flamengo, o chileno Eric Pulgar, fez aniversário e completou trinta anos. O Flamengo deve chamar o atleta a qualquer momento para lhe dar uma valorização salarial, aumentando assim o valor de sua multa recisória, tentando fugir de alguma proposta que possa chegar pelo chileno bom de bola. A torcida urubuzada de Manaus está preparando uma grande fresta para quarta-feira diante do Aldax na estreia do campeonato carioca, jogo que será realizado lá na Arena da Amazônia. A mobilização contará com fogos, fumaças, bandeiras e até recepção para o time no aeroporto. Então, podem esperar que vem festa grande aí da torcida rubro-negra lá de Manaus. Para esclarecer, lembrando aos rubro-negros que Nicolás Dela Cruz apenas não poderá estrear diante do Aldax na quarta-feira, mas segue normalmente hoje para Manaus, onde após a partida, no outro dia, toda a delegação se dirige aos Estados Unidos para a pré-temporada, onde aí sim, Nicolás Dela Cruz deve estrear vestindo o manto sagrado. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, elenco mais caro do basquetebol brasileiro, passa por uma turbulência na temporada, né? A equipe comandada por Gustavinho de Conte, perdeu os dois últimos jogos pelo NBB contra Minas e Pato Basquete e voltou a ser muito questionada enquanto equipe. Em baixa, o rubro-negro vai ao Uruguai para tentar dar a volta por cima na segunda fase da Champions League das Américas. O Flamengo joga na quinta-feira, dia dezoito, contra o Boca Juniors da Argentina às dezenove horas e dez minutos e joga na sexta-feira contra a Hebraica Maccabi, time local do Uruguai, às dezenove horas e dez minutos também. É importante dizer que esses jogos terão transmissão ao vivo pela Flá TV, então fiquem ligados na quinta e na sexta, que é hora e dia de assistir o nosso orgulho da nação. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro alterou o limite de estrangeiros relacionados para uma partida do campeonato carioca. Ontem, segunda-feira, ontem, na segunda-feira, que foi feita essa alteração. O regulamento geral de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para dois mil e vinte e quatro previa um limite de cinco estrangeiros relacionados por equipe e o novo limite será de sete da mesma forma que é no campeonato brasileiro. A CBF já o tinha alterado e a dona Feige poderia ter acompanhado a CBF quando ela mudou o dela, né pessoal? Em negociação avançada com o Internacional de Porto Alegre, o volante Thiago Maia foi liberado da viagem do Flamengo para Manaus, onde o time fará a sua estreia em dois mil e vinte e quatro na próxima quarta-feira e e também eh liberou ele da viagem a Orlando, local da segunda parte da pré-temporada e que se receberá os rubro-legros entre os dias dezoito e trinta de janeiro. Então, provavelmente Thiago Maia deva ser jogador do Internacional de Porto Alegre na temporada de dois mil e vinte e quatro. Uma pena, vamos perder um jogador que além de um grande jogador é rubro-negro na essência e isso faz toda a diferença, pode ter certeza. Meus amigos, notícia do final da tarde de ontem, do empréstimo do lateral direito Mateuzinho ao Corinthians pelo período de um ano sem opção de compra. O lateral é esperado em São Paulo hoje para a realização de exames médicos, né? Com a venda do goleiro Santos ao Fortaleza e a definição de que Mateus Cunha e Diogo Alves serão os goleiros nos jogos do Campeonato Carioca contra Nova Iguaçu e Portuguesa, o Flamengo também definiu que Rossi, juntamente com os garotos da base, Caio Barone e Léo Nanete, serão os goleiros na pré-temporada dos Estados Unidos, então, as coisas começando a se definirem. O Flamengo Futebol Feminino deve anunciar, deve anunciar não, anunciou ontem a sua sétima contratação, trata-se de outra ex-jogadora do Santos Futebol Clube, também com passagens na seleção brasileira, a lateral direita Fabi Simões, que se junta ao elenco rubro-negro em pré-temporada na cidade de Pinheiral, interior do estado do Rio de Janeiro. Meus amigos, a presença do zagueiro Pablo no Rio de Janeiro e não na pré-temporada dos Estados Unidos tem justificativa. O zagueiro está com uma tendinite no joelho e vem fazendo tratamento com plasma rico em plaquetas, mas não é algo que preocupe. E aí, a ideia, inclusive, é que o zagueiro reforce o time de garotos do Flamengo no início do campeonato carioca, juntamente com o goleiro Matheus Cunha. Então, provavelmente, teremos Matheus Cunha e Pablo já confirmados nos jogos contra Nova Iguaçu em João Pessoa e Portuguesa em Natal. O Flamengo, depois de reforçar a estrutura e também de reformar toda a arquibancada do estádio da Gávea, estuda, sim, a possibilidade de mandar jogos do futebol feminino e também das categorias de base com o público na Gávea. A ideia agrada muita gente, inclusive os envolvidos, as atletas rubro-negro. Então, vamos torcer para que agora o Flamengo receba público aqui naquela arquibancada e que a galera vá lá torcer pelo Mengão, seja nas categorias de base, seja também no futebol feminino que está montando aí um time máximo para dois mil e vinte e quatro. E para terminar, o Flamengo continua sendo o Rio de Janeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogou ontem a noite e venceu com propriedade o São José do Rio Grande do Sul por três a um. Flamengo que continua cem por cento na competição com cinco vitórias. Avança a quarta fase da competição e agora enfrenta o Botafogo de São Paulo. Tem um chaveamento não muito difícil e a chance de irmos longe é real, muito real. Só precisamos é ter o pezinho no chão, respeito ao adversário e jogar o nosso futebol simples do jeito que nós estamos jogando. O time é bom, é organizado e é obediente taticamente falando. A gente vê isso nas falas do treinador do lado de fora do campo e no acolhimento da sugestão pelos atletas que estão dentro do campo. Grande vitória do Megão, pra quem não acreditava, suba mais um degrau porque nós vamos chegar lá em cima. É isso aí pessoal, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus porque eu sempre tô com ele. Saudações, Ubrunegas. Fui!